Você conhece alguém que quando tá falando algo, diz no meio da sua frase né, tá, daí, ok, entende? Conhece alguém? Isso chama-se vício de linguagem, polui absolutamente a sua comunicação e se você estiver falando diante de um público, chances são que a pessoa não vai mais prestar atenção no que você está falando, mas ela começa a fazer palitinhos contando os quantos né, tá, daí, ok, entende? E hoje em especial eu vou contar de um vício de linguagem que está camuflado no meio de uma troca de assunto e esse vício é bom, bom eu quero te falar agora sobre um vício de linguagem muito importante bom, esse vício vai fazer total diferença pra sua vida aliás, não o vício, bom, você se livrar dele bom, B-O-M, é um vício de linguagem as pessoas quando vão trocar o assunto, como se ela estivesse lendo um livro ela vai virar a página do livro quando ela vira a página do livro, ou é uma frase, ela vai começar outra frase e ao enter da frase, ela diz bom, essa palavra não agrega em nada pra você tirar os vícios de linguagem é muito fácil você inspira e expira no lugar da palavra é só isso, dica de hoje pega essa dica e entra em ação conhece alguém que fala né, tá, daí, ok, entende? marca a pessoa nesse vídeo pra que ela possa pegar essa dica e potencializar toda a sua comunicação beijo inscreva-se no meu canal do YouTube deixe seu comentário, dúvidas, perguntas que eu irei responder pra você todos os dias que tem uma dica nova pro seu desenvolvimento e eu te vejo amanhã em mais um vídeo UAU pra você e eu te vejo